O furto de fios e cabos é um crime cada vez mais comum e afeta desde órgãos públicos até empresas particulares, igrejas, casas e comunidades inteiras. Esse tipo de furto não é novidade, mas tem aumentado muito nestes últimos meses. Todas as ocorrências que chegam na Polícia Militar é por meio de denúncia, pelo 190, tanto ligando quanto pelo aplicativo. E quem faz essa subtração desses fios de cobre responde pelo crime de furto. Então tem que ter denúncia da mesma forma para conseguir identificar quem são esses autores. Quem tem imagens em casa é importante registrar essa ocorrência, por mais que seja uma pequena quantidade, para que a gente possa fazer o levantamento e identificar quem são esses autores para que eles sejam responsabilizados. Identificar onde está ocorrendo esses furtos para que a gente aplique o policiamento extensivo para evitar esse cometimento de crime nessas localidades. Quem é coletor desse tipo de material tem o propósito de juntar o máximo que pode do metal nobre, que é um excelente condutor elétrico e gera muito interesse no mercado. Por isso a polícia reforça a importância da denúncia para chegar também ao receptador. Pode ser que seja a mesma pessoa e ela pode estar levando para um receptador. Quem é o receptador? É a pessoa que compra esse fio de cobre, o qual também fica sujeito às penalidades da lei caso seja identificado. Tenente Conrado explica que a denúncia deve ser feita sempre. O registro do boletim de ocorrência ajuda a polícia a mapear onde estão ocorrendo os delitos, por mais simples que sejam, para poder identificar os envolvidos.